Paulo Lima Eu feito boba, acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, meu olhar, teu sorriso Diz-o sim que eu preciso Se te tenho do meu lado, me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais, não sou mais feliz contigo Não contigo Onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei, sinto muito Acabou Acabou Paulo Lima, agora é pra valer É Tati Pink Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olha um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba Acreditei Fez sofrer É quem mais te amou Mais te amou Tua boca, meu olhar, meu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais, não sou mais feliz contigo Não contigo Não contigo Onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Sinto muito Acabou Acabou Onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Acabou Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Sinto muito Acabou 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 Acabou